Quais são os animais que normalmente se tem para... Aqui? Sim. Aqui normalmente o animal desse de agricultura é a vaca, a ovelha, e depois há o animal que é o porco, mas isso é diferente. Agora já nem há muitos. Muita gente já não mata, já compra carne, até na Espanha. Já há muita gente que não cria. Mas antigamente, quando eu era garoto, era muito, era de todas as casas. Tinha um, dois, três. E como a chamam quando é matéria? Leitão. Leitão. Sim. E como é que se faziam aquelas matanças? Ou imagino que também quem faz não deve mudar nunca? Não, não, não muda. Desde que eu, por exemplo, ainda me lembro, que ainda era garoto, de não haver o maçarico. O maçarico? O maçarico é de Xemoscax. Ah, tá. De botana de gás. Que era de botana de gás. Não sei, eu sou garoto já o vi até dito. Antes era com palha, que faziam matança com palha. Checava a fogo à palha e pesavam queimavam pela roupa. Rapaz. Não sei o quê. Depois é que vieram os maçaricos. Tanto é diferente. Fica logo mais limpinho, não é? Ficava mais preto com a palha, isso é mais lado. O resto é basicamente igual. Depois lava-se com pedras. Lava-se bem, com água e pedra. Tira-se aquelas partes todas que, para outro dia, para o segundo dia desfaz-se. Fica-se a carne, faz chouriças, isso. Os presuntos põem-se no sal e isso para curar. E basicamente foi sempre igual. Só a única diferença que teve foi isso, da palha para o maçarico. E que tipo de enchidos fazem aqui? Aqui fazemos o salpicão, que normalmente é parte do lombo ou do porco. Parte do lombo ou do porco, que é partido assim um bocadinho maior do que a outra parte, que é para fazer a chouriça de carne, que é diferente. Vocês lá, tem uma coisa que normalmente picam na minha máquina que... Aqui não, é com faca. Ah, com coxilha ou assim. Sim, então é um método tradicional. Método tradicional, não, não é aquilo... Por exemplo, aqui há muita gente agora que já usa para encher a chouriça, isso, a máquina, isso, mas já a maior parte ainda é método tradicional. Agora já começa, pronto, a ser, porque há menos gente, já começa a fazer muito com as máquinas. Mas normalmente... Claro, isso não tem quem ajude, não é? Normalmente é isso. Eu até aprendi, foi um espanhol que me ensinou a picar a carne assim com duas... Com duas facas, não é? Sim. Pico a carne com duas facas, normalmente. Então fazem o salpicão? Fazemos o salpicão, fazemos isso, a chouriça de carne, que é, pronto, que é do porco. Depois fazemos a alheira. A alheira é pão. Aquele pão grande que é o que se usa aqui, pronto, picado assim numa banheira grande. Leva a carne do porco, que é a barriga, assim, porque usa o pão da barriga, as cabeças, cozido tudo. Depois aquilo vai feito uma calva com pimento, azeite, isso é tudo. E pronto, é, chamamos nós a alheira. Que é, e depois, pronto, fazem outras de verde, que é a mesma coisa, só que leva o sangue do porco. Ah, chamamos de verde. Para não limpar o porco, não é? Sim. Pronto, que essas é, chamamos de verde. Pronto, depois já fazemos o botel, como na Espanha aquele dos ossos. Pois é, é muito característico aqui do sul da alheira, e deve ser também o norte do português. Sim, 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 esta região aqui usa-se muito o botel. Botel aqui usa-se muito. Faz sempre, normalmente é a costela, que é partida da parte do peito, e se quiser a costela também. Mas, a outra parte do peito, os ossos que vão saindo do porco que se tiram, parte e depois enche. Tá bom. E, tá, 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 vamos ver então. Estes animais, vai por os setores, não é? A vaca, a cria da vaca como chama? Acho que chama bitela. E se é um bocadinho maior? Novilha. Novilha, sim. E depois já é vaca. Sim, a novilha é. Por exemplo, um bitelo chama-se até, até que? Por exemplo, nove, dez meses, que é quando normalmente se vende, não é? Para o talho. Depois se deixa ficar. Enquanto não paira, é novilha, normalmente. Ah, tá. Enquanto não, não, pronto, porque ou depois lá só para os quatorze, quinze, dezesseis meses, já que se pode, pronto, chegar ao boi, ou inseminar, ou qualquer coisa. Normalmente, não é? Não. Só, pronto, porque o cachito é muito pequeno, não é? A partir daí chama-se novilha. Pronto. Depois já é vaca, não é? Depois já é vaca, não é? Depois ao parir, é vaca. E o macho, isso é a fêmea? O macho é doido, sim. É boi? Sim. E passa de vitelo para o boi. Tá, tá bom. Também há novilha, não é? Aquele que ainda, também pode, alguns chamam de novilha, que ainda não tem um ano. Isso, pronto, não faz o do ano. Até é uma coisa que ainda quase não continua a ficar assim um bocadinho, mas depois, a partir dos dois anos, o isso já é um momento. É como se fosse menino, adolescente e homem, não é? É a mesma coisa, sim. Tá bom. Tá bom. E um conjunto de vacas, elas todas juntas, como é que se chama? Um conjunto? De vacas. Manada, não é? Uma manada. E de ovelhas? Também rebanho. Rebanho. E de cabras? Também rebanho. Também rebanho. Acho que também não tinha certeza. Não, mas é por isso que se fala com diversas pessoas para ver esse tipo de variações. Então, a cria da ovelha? Cordeira. Cordeira. Depois, tem um passo intermédio ou já passa para a ovelha? Tem, tem um passo intermédio que é... Tem quando são cordeiras. Tem o, tem o cordeiro pequeno e depois tem cordeiras, quando é a tal conta é como a vaca. Depois é que vem a ovelha. Quando ainda não, enquanto não... Eles... O que é que acontece? O cordeiro ou o bandelo é cordeiro, não é? Fica cordeiro. É... O bandelo é um cordeiro. Depois deixam aquelas cordeiras que é para eles ficarem dovelhas. Então, aí é que lhe chamam as cordeiras. As... Pai, nem sei se tem outro número, acho que até tem, mas como não entendo muito, não é? Pois... Lembre... Eu acho que alguém me falou disso. Pode ser borrega? Borrega, também pode ser, também. Ou rodalha, ou algo assim. Sim, também pode ser, também. Pode ser. Pode ser, sim, sim. Acho que foi o Sr. Maximilho que... Borrega, sim, sim. Borrega. Talvez. E o macho, então, é cordeiro e depois... Sim, depois é... Carneiro. Carneiro. Sim. Pronto. O conjunto é rebanho... Sim. O que tem... O que tem... É a lã. E quando tiram a lã... Como se chama isso? Quando tiram a lã? Sim. Tosquiária. Tosquiária. Sim. Pronto. A cria da cabra... Cabrito. 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 E quando já é cabra e o macho... Sim, não tinha muita noção porque nunca tinha. Aqui não há. Mas aqui nunca quase houve cabras. Ou seja, eu e alguns tiveram... O meu pai também teve... Acho que uma... Mas não tem. Não é comum. Se quer dizer, não é comum muito aqui. Mas é cabrito. Normalmente eu deixo um cabrito. E cabe, não sei se há ali, intermédio. E o grande, o macho? O macho é... Pode ser... Não é... É bode. 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 E ele disse... Chivo. Chivo também... Muitos dizem... Dizem chivo, dizem bode... Depende de quem... Há muitos que dizem... Mas acho que é... Deve existir. Mas não sei se... Mas uma palavra não sei se não será bode. Talvez. Mas é... Mas é... Mas é... Sim, porque há vezes aqui... Há muitas palavras que é o que eu digo é... A diferença não é... Não é que as coisas aí... Dizem muito palavras que não é a mesma do português. Que as... Tem uma... Um significado para eles que é o mesmo da palavra certa, mas dizem do outro nome. Claro. Sim, sim. Pois é. E... Por exemplo, isso é Chivo... Acho que é... Não sei se será mesmo... Por exemplo, o português, não é? O português... Deve ser o bode, não é? Mesmo... Pois... Já tenho ouvido Chivo... Sim, mas Chivo também sim. Eu sou muita Chivo. Tenho ouvido sim. Sim, sim, eu... Incluso... Chibarro, Chiveto... Derivados disso também. Depende... Cada lugar tem... Sim, cada lugar tem... Cada... Cada... Cada arroca com o seu fuxo... É... Cada com o seu uso, não é? É... Tá bom... É... Então... O que... O que... O que dá a vaca ou a abelha ou a cabra é? O que dá? O que produz? Os cordeiros, sim. Normalmente aqui... A ovelha pode... Podia... Há ovelhas que dão leite também. Mas aqui na nossa zona não há... Não há... Por exemplo, há vacas de leite também. A campanha chegou a ter e... Muita gente aí teve... Que houve a ordenha... Como isso, houve vacas de leite... Vinha ao cabo a escar o leite... Pronto... Isso sim... Houve muitas... E... Quando tirámos o leite, como a chamam nisso? Mogir... Mogir... É... Ordenhar... A palavra... Nós aqui vamos a ordenhar... Normalmente a palavra... Qual é mais usada? Aqui... Era... Normalmente a palavra usada é ordenhar... Aham... Mogir... Diziam mais os ativos... Assim mais... Mas pronto... Também se diz... Mas quer dizer... Porque... Após iam a ordenha... Então diziam ordenhar... Quando antes mogirão a mão é que diziam mais... Ah pronto... E todas essas pequenas literárias... Interessam... Sim... Sem abrir... Sem abrir... Sem abrir a ordenha... Era capaz... De mogirão... A mão... Pronto... Então a ordenha já é com aqueles... A ordenha... Sim... Normalmente... A ordenha é as máquinas já... Claro... Vai ali a ordenha... E tem as máquinas de... Dos... Dos tetas... Aquilo tipo... Está bom... Interessante... Essa pequena distinção... Interessante... Pois é... Pois é...